Música Meu nome é Marcelo de Farias, conhecido como Sassá, tenho 36 anos, ano de skate desde meus 14, 15 anos Música Eu sou natural de Fortaleza, sou de São Paulo, quase 14 anos, né? Na época no Fortaleza eu sempre tive alguns tênis, né? Sempre tive 5, 6 pares, mas não chegava tanto, né? O porquê da Nike? Sei lá, eu gostei do estilo, o modelo me agradou, tem um diferencial dele ser cano baixo, cano alto, cano médio Tem as cores, a maioria das cores tem uma história, tem um porquê, isso é legal Música Eu já cheguei a ter mais de 100 pares, acho que uns 110 pares, hoje em dia devo ter uns 90, 95 pares Esse tênis aqui é conhecido como Dirt Money, é baseado num filme, feito nos anos 90, que contava um pouco da história do skate no Brasil Como o skate suportou a crise, era colo, né? Aquela coisa toda E é um dos tênis que eu acho muito foda, assim, sabe? Por ser todo roxo, eu achei ele muito foda Esse tênis, ele é uma collab com uma coisa de shop americana chamada Rucos, né? Que ela é baseada numa comida, né? Uma comida americana lá, que é bem típica Os americanos tem o costume de comer lagostinha, né? Aquelas lagostas pequenas e tal E essas lagostas são servidas em uma lata, certo? Forrada por jornais, você pode ver que tem detalhes dos jornais no próprio tênis E dentro dessa lata, vem as lagostinhas E junto com as lagostas, eles também servem o milho Que lembra um pouco também dessa parte do tênis Falamos de comida, né? Agora vamos falar um pouco de cerveja, né? Esse tênis aqui é conhecido como Miller, né? Aquela cerveja americana, Miller High Life Aí você vê que o tênis, ele tem o forro Que parece bolhas, né? E no Sochi também tem Então é um tênis assim, que eu gosto bastante, né? Tem pessoas que falam que esse modelo lembra aquele Marvin lá do Lonely Tunes Esse aqui é um Dunk, né? O estilo dele é mid Você vê que ele é meio cano, tem um velcro, enfim O nome desse tênis aqui é Green Bay Packers, né? Que seria baseado naquele time de futebol americano Aí você vê que ele tem esse nome por causa da cor do uniforme do time Esse aqui é um dos que eu acho muito foda da minha coleção Então, espero que eu tenha que mostrar mais um outro aqui Que tem a mesma história O porquê que eles tem a ver Esses tênis aqui, os dois tem nome de passaporte, né? Esse seria baseado no passaporte americano E esse baseado no passaporte inglês Você vê que quem tem o passaporte vai perceber as cores do tênis Que tem a ver com a cor do passaporte Então, a história desse tênis Esse tênis aqui, ele foi meio que uma homenagem Aquela banda chamada Izeia, né? Com a banda de metal e tal Diz que homenageia um dos discos dele Chamado Rain in Blood E dizem que foram feitas para deslimitados, né? Também baseado na cerveja É um dos tênis que eu acho mais foda mesmo da minha coleção Ele é baseado na cerveja Guinness, né? Você vê que tem uma textura diferenciada Que mostra tipo a composição Como se fosse a composição da cor da cerveja, né? A cerveja típica Guinness, que é escura, né? Se você olhar dentro do tênis Você vai ver que a palmilha Tem uma arte foda Com o copo imitando a cerveja E a espuma bem cremosa da cerveja Guinness Esse tênis aqui é um tênis muito, muito foda Esse tênis aqui é conhecido como Red Lobster Que seria uma lagosta vermelha Aí tem a coloração Tem uns pontinhos, né? Que seria da lagosta Tem esse paninho Pra mudar um pouco, né? Estava mostrando Nike, Dunk, Dunk E esse tênis aqui é um DC É um modelo do skatista americano Brian Wayne, né? Que eu acho, sim, é um dos caras que eu acho muito foda E por acaso eu consegui achar esse tênis aqui Mais ou menos uns 3 anos atrás Novo Aí acabei negociando com o cara e consegui ele É um tênis que eu tive na época que lançaram Mas não essa cor E essa cor é uma cor muito foda Que eu sempre quis e consegui E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho